Fala, como atende tudo? Tranquilo com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma das mensagens que eu recebo com maior frequência aqui no YouTube, no Instagram, principalmente no Instagram, lá no direct, também no e-mail, recebo muito, que são jovens que falam assim, basicamente assim. Eu parei de estudar porque tive problemas familiares e agora eu tô querendo voltar. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, muito jovem manda pra mim, tenente, eu tive problema familiar e aí eu parei de estudar e agora eu quero voltar, ou então a minha família não me apoiou e agora eu decidi voltar. Cara, deixa eu te falar uma coisa aqui, tá? Você tem que entender que na sua vida é você que tem que lutar pelos seus sonhos e seus objetivos. Se a sua família não te apoia, cara, se você não tem apoio dentro de casa, você vai ter que ser o seu apoio. A vida, ela nem sempre é tão linda, tão bonita, as coisas nem sempre saem como você planeja, não. Tá? Então, problemas familiares existem, existem, problemas graves existem, existem, só que muitas vezes esses problemas familiares que muitos jovens falam é simplesmente o fato de que um pai ou uma mãe não apoiou. Tá? Ah, meu pai e minha mãe não querem que eu faça concurso e por isso eu parei. Cara, é você que tem que querer e ponto final. Se você quer, procure explicar pra sua família. Explique pra eles, ó, eu quero fazer um concurso militar por conta disso, por conta dos benefícios, porque esse é o meu planejamento. Tente explicar pra sua família. Agora, se eles não te apoiarem, você vai ter que ser o seu apoio. Não fique transferindo a culpa do seu fracasso pra ninguém. Grave isso que eu tô dizendo pra você. Talvez você não goste de escutar isso, mas isso é muito importante pra sua vida. Tá? Não fique transferindo pra ninguém. Sabe por quê? Porque você vai chegar lá na frente e você vai ser alguém que tá acostumado a sempre transmitir ou transferir, né, a culpa pelos seus problemas pra outras pessoas. Problemas que você mesmo causou pra si mesmo. Tá? Então, se a sua família não te apoia, se a sua namorada não te apoia, se o mundo não te apoia, cara, arrume soluções. Nem sempre o mundo vai te apoiar. Tá? Então não fica com essa ladainha de que, ah, parei de estudar, agora eu quero voltar porque eu tive problemas familiares. Que tipo de problemas? Tem problemas que realmente são graves. Às vezes sua mãe ficou doente, você teve que parar pra ajudar sua mãe. Cara, mas normalmente, pelo menos eu diria que 80% das mensagens, né, quando eu vou perguntar ali a fundo e vou me interar da situação, 80% das vezes é besteira. É simplesmente o jovem transferindo a insegurança dele pra família. Tá? Ele não quer admitir que ele parou porque ele quis. Ele parou porque ele não teve forças de vontade suficientes, aí ele coloca a culpa em outras pessoas. Não seja esse tipo de pessoa. Acorde enquanto ainda é tempo. Você é o fator determinante, é o fator principal, mais importante, que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Então se você quer, faça o seu planejamento, se motive e mantenha-se disciplinado na busca pelo seu objetivo. É isso. É só isso. As adversidades vão surgir e você vai ter que superar elas. Ponto final. Não tem mimimi, não tem chororô, não tem que ficar afloreando a vida, as pessoas têm que me apoiar, ninguém tem que te apoiar e, aliás, ninguém é obrigado nem a te ajudar. Ninguém é obrigado nem a te ajudar. Tá certo? Então você que tem que buscar seu apoio, você que tem que parar de ficar perdendo tempo com coisa que não é, que não tá alinhada com seus objetivos, você que tem que começar a procurar melhores amizades, você tem que parar de ficar perdendo tempo em Instagram, em Facebook, em YouTube, vendo coisa boa e ir buscar o seu sonho, o seu objetivo. Porque ficar vendo fotinha lá no Instagram não vai realizar o seu sonho, não. Então para de mimimi e começa logo a buscar os seus sonhos, começa logo a lutar pelos seus objetivos, porque eles estão lá. E se você não for lá alcançar eles, outras pessoas vão alcançar e vão ter os seus sonhos realizados. Essas pessoas vão ter os sonhos delas realizados. Então cumpra os seus objetivos, cumpra a sua missão, cumpra o seu propósito de vida, mas saiba que você não tem o direito de ficar transmitindo, transferindo a culpa pelo seu fracasso para outras pessoas. Beleza? Fé na missão, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tem realmente aberto aí a sua mente, mostrado para você, que é você que tem que buscar os seus sonhos. Fé na missão, curte o vídeo aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.